Pega a visão, não há sentido em roubar essas localidades Tem que respeitar, seus moradores têm pouco para a sobrevivência Precisam de apoio e não de medo Tabuleiro tá montado, só disposição É o quadro do pé quebrado que tá na condução Eu só mando papo reto, já falei pra tu Se roubar na quebrada é bloco do bambu E se na cata o salve se desrespeitar Oi, vai entrar num problema, pode acreditar Eu cantei a madeirada, passe a visão pra você Se roubar na quebrada o bambu vai moer Um salve na sintonia, os mente blindada Salve gladiador, caveirão da madrugada Barrabás e boizinho, Rincol e Moisés O Felipe, Coutinho, Matheus e o Calói 10 Salve no elefante, mano, Mustafa Boca e macarrão, Davi vem pra somar Eu mando um salve, responsa no nego, nem tá ligado Um salve pro da fãs, forte olha e um forte abraço Se na cata o salve, se desrespeita Oi, vai entrar num problema, pode acreditar Eu cantei a madeirada, passe a visão pra você Se roubar na quebrada o bambu vai moer Na norte teu mano caiu, meu mano Heitor Carelli do ABC, Matheus do interior Tiago, Zona Sul, Felipe, Zona Leste O Lucas é do centro e o Mickey da Zona Leste Se na cata o salve, se desrespeita Oi, vai entrar num problema, pode acreditar Eu cantei a madeirada, passe a visão pra você Se roubar na quebrada o bambu vai moer E se na cata o salve, se desrespeita Oi, vai entrar num problema, pode acreditar Eu cantei a madeirada, passe a visão pra você Se roubar na quebrada o bambu vai moer Tem que respeitar E se na cata o salve, se desrespeita E se na cata o salve, se desrespeita Pra você irá entrar num problema, pode acreditar Obrigado.